Sabe aquela história de que você não tem tempo para aprender francês? Que é que já deu essa desculpa para si mesmo, porque o pior é isso, é você poder dar essa desculpa para você mesmo, em geral isso acontece. As redes sociais são uma ótima maneira de você incluir o francês na sua vida. Então aquela ideia de que você não tem tempo para estudar francês, para viver o francês, você pode tirar seu cavalinho da chuva, porque eu tenho certeza que você acaba perdendo um tanto de tempo na sua vida fazendo besteira nas redes sociais. Como que eu sei? Porque eu mesma faço. Tem coisa que é besteira, mas eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de ficar vendo o perfil sou eu na vida, que eu acho muito engraçado e fudendo muita risada. Eu não sei se você é como eu, mas está tudo bem, né? Não tem problema a gente procrastinar um pouco. Um pouquinho. O problema é quando a procrastinação vira regra. Então quando você quer falar francês, e eu esqueci de apresentar, eu sou Elisa do Champigny Aman, eu sou franco-brasileira, e tudo isso que eu vou falar é da experiência, não só dos últimos anos em que eu vim para o ambiente online, já são mais de quatro anos aqui online, mas também da minha vida mesmo, de como a gente realmente consegue aproveitar aquilo que está acontecendo e que está na palma da minha mão, para conseguir fazer eu tirar mais proveito dos aprendizados. Mas o mais importante é você saber usar essas redes sociais e não ficar usando ao Léo. Ao Léo. Então, se as redes sociais são uma ótima maneira, o que é que eu preciso saber para não perder tempo, para não ficar procrastinando, para usar as redes sociais de forma correta, adequada? O primeiro passo é você conhecer as redes sociais. Antes de eu te falar quais perfis você deveria seguir, eu preciso te falar para que serve cada uma das redes sociais com a lógica de alguém que ensina idioma e de alguém que quer aprender francês. Que eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você quer falar francês com naturalidade. E para você falar francês com naturalidade, pasmei. Ninguém aqui, ninguém das pessoas que estão conectadas e que estão assistindo a gravação dessa aula, deveria aprender francês. Eu estou falando sério, não é uma pegadinha. Você não deveria ficar aprendendo francês. Sabe o que você deveria fazer mesmo? Você deveria viver a língua francesa. Você deveria ativar o seu francês. E quando eu falo isso, não é algo que eu vejo as pessoas fazerem por aí. Por um lado, não é o que as pessoas ensinam a fazer, e por outro, não é o que nós temos hábito. A gente tem o hábito de achar que a gente nunca sabe nada, só que a gente esquece que o francês e o português têm a mesma origem, que é o latim. E se os dois têm a mesma origem, o que a gente precisa entender? Que mesmo você, que está saindo do absoluto zero, vai ter muita oportunidade de viver a língua francesa, de ativar o seu francês, desde o primeiro dia que você resolve falar francês. É por isso que entender as redes sociais vai ser fundamental no processo de você aproveitar aquelas horas, aqueles momentos, aqueles minutos que você está lá no seu celular, ou que você está procrastinando nas redes sociais, para fazer desse um momento útil para você melhorar o seu francês. Então, vamos lá. Conhecer cada rede social. Cada rede social tem um objetivo diferente. E entender isso também vai te dar autonomia para entender qual é a melhor rede social para cada necessidade dentro do francês. E a gente vai começar pela minha queridinha, pelo Instagram. É o meu queridinho. Eu amo o Instagram, eu uso muito. No meu dia a dia de trabalho, e eu uso também para procrastinar mesmo, tá? Por que é legal o Instagram na sua vida no francês? Primeiro porque é um conteúdo, em geral, fácil e rápido de consumo na palma da mão. A gente raramente olha o Instagram no computador. Eu vou mostrar hoje para você. Mas, em geral, a gente usa o Instagram no celular, né? Normalmente, vocês já têm o Instagram instalado no seu celular. E não importa se você está começando do zero, você já está cansado, vai ter coisas para você fazer. Em que momentos a gente deveria usar? A gente deveria usar o Instagram para vídeos curtos. O que o vídeo curto vai me trazer? Vai me fazer ouvir francês, tentar entender francês e vai me fazer ler também. Por quê? Porque abaixo do vídeo tem sempre uma descrição. Então, nessa descrição, eu vou ter acesso a palavras escritas. Eu vou ouvir o som no vídeo. Eu vou também ter contato com a cultura, com a forma como as pessoas pensam. Mas a gente... Não só vídeos aleatórios, tipo o sonho da vida, sabe? Mas você consegue acompanhar notícias. Então, assim, digamos que você é uma pessoa séria, né? Ah, não. Não tenho tempo a perder. Sou uma pessoa séria. Então, se você é uma pessoa séria, você vai poder acompanhar os principais jornais de língua francesa e na língua francesa. Precisa ser só da França? Não. Você pode acompanhar os jornais franceses, jornais belgas, suíços, canadenses, luxemburgueses. De todos os países onde se fala francês, ok? Ler as legendas, que são curtas em geral. Tanto das notícias, quanto dos vídeos, quanto das fotos. Seguir personalidades e influencers. Eu não estou falando pessoas de francês. Eu estou falando pessoas em francês. E isso é uma coisa que você vai me ouvir repetir muito hoje. Eu não estou falando para você seguir milhares de professores de francês por aí. Sabe por quê? Porque eles vão te ensinar a aprender francês. E eu não quero que você aprenda francês. Eu quero que você ative o seu francês. A diferença, daqui a pouco, no começo você pode pensar, meu, não faz diferença. Mas, daqui a pouco, a diferença é que você que ativou o seu francês vai estar falando francês. E quem ficou aprendendo vai saber um ou dois verbos, vai saber algumas expressões. Mas não vai conseguir se comunicar. Não vai conseguir se comunicar porque não entende a cultura. Porque não tem agilidade de pensamento. Porque as palavras fogem da sua cabeça. E porque você não consegue pronunciar corretamente. Então, se você não quer viver essas quatro coisas, você precisa ativar o seu francês. E isso vai fazer a diferença. Com o Instagram, tá? Lá mexendo no seu Instagram, você vai começar a seguir perfis em francês. Então, ó, isso aqui é a minha tela do Instagram, tá? Entrei pelo computador, mas no seu celular você vai ver algo mais ou menos parecido. Esse aqui é o meu Instagram, caso você não conheça. Né? Com muito conteúdo aqui para todos os níveis de francês. Por exemplo, a Fala Live foi 100% francês. Essa live foi 100% francês. Essa live foi 100% francês. E fora isso, bastante conteúdo. Como dizer, marcar um horário em francês. As seis palavras mais lindas em francês. Enfim, etc. Tem quiz, tem muita coisa. E é que dá para você acompanhar também os stories. Aqui, por exemplo, né? Você vai acompanhando o dia a dia, no caso da minha pessoa. Mas aqui também, por exemplo, eu fiz conteúdo com as roupas do meu filho. Que eu estava escolhendo. Então, tem bastante coisa que você consegue aproveitar para aprender com essa rede social. Então, tem uma coisa que eu vou ver com essa rede social. E agora, eu vou ver com essa rede para você. E aí, eu vou ver com essa rede social.